Vamos lá! Vamos lá junto! A chefe de todo mundo Ele tira! Quando eu sei lá Você vai ver Você vai ver Se vai te amar Se você não quer saber Você vai saber E eu também Você vai saber E eu também Vamos! Comigo é na base do peito Comigo é na base do amor Comigo não tem que pedir Se não tem só seu amor Desse jeito que sou Comigo é na base do peito Comigo é na base do amor Comigo não tem que pedir Se não tem só seu amor Desse jeito que sou Comigo é na base do peito Comigo é na base do amor Vamos embora, vamos praticar! Eu sei! Vamos embora, galera! Vamos embora, galera-